E aí vem o momento de emoção do torcedor do Fortaleza. Aquele apoio que faz com que o jogador vá buscar energia onde ele nem sabe que tem energia pra buscar. Vamos vencer! Vamos voltar à Série B! O pensamento do torcedor tricolor é esse. Leão, vamos vencer! Vamos voltar! São cinco anos de sofrimento! Em 2012 bateu na trave! Tava tudo se encaminhando pra volta. O Oeste foi ao PV e acabou com a festa. No ano passado, Sampaio Corrêa não deixou o time chegar no mata-mata na última rodada, perdeu a vaga. Será que é hoje? Será que é hoje? Vitor Sérgio, camarada quando vem pra campo e sente um clima desse aí. Olha isso, Vitor Sérgio! Que festa maravilhosa faz o torcedor do Fortaleza no Castelão. Uma festa maravilhosa em vermelho, azul e branco. É uma festa pra ficar na história. Agora, do outro lado, também tem o Leão querendo rugir forte. Isso é o que vai definir o jogo que a gente vai acompanhar e vamos levar pra todo o Brasil com muita emoção. Olha a atmosfera desse estádio. Olha como tá esse estádio. O torcedor fala por si só! 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 O torcedor fala por si só!